Ataques zero-day. Bom, esse tipo de ataque, ele explora falhas ainda não corrigidas ou desconhecidas, que talvez nem mesmo a empresa conheça ainda. São ataques que ou a empresa ainda nem corrigiu, ou ela nem sabe, mas o atacante foi lá, descobriu a brecha e ele está tentando explorá-la constantemente. E é geralmente mais destrutivo esse tipo de ataque. Por quê? Porque todos os usuários que usam a aplicação ou o sistema naquele momento estarão em risco. Estarão vulneráveis, uma vez que o atacante ele consegue sucesso na exploração desse ataque de dia zero. E esse ataque ele pode explorar desde falhas na rede, aplicações, programas e sistemas. E o objetivo é invadir o sistema ou aplicação para coletar dados, dados financeiros geralmente, ou informações sobre credenciais para depois ir lá e realizar outros tipos de ataque, como, por exemplo, roubo de dados financeiros, ou então controlar a aplicação ou sistema remotamente para escalar outros tipos de ataque. Exemplo de ataque aqui, explorando falhas de dia zero. Apple divulga atualização de emergência para corrigir explorações de dia zero em ataques direcionados aos dispositivos Apple. Isso aconteceu em julho de 2023. O que mais? Google revela que falha de dia zero no Safari da Apple de novo. Mais uma vez, você que usa a Apple... Bom, acho que o mito de que Apple é mais seguro que outros dispositivos, acho que já foi quebrado, né? Você que acompanha aqui as Cyberlives já descobriu isso. Você não descobriu até agora, meu filho, você está atrasado. Mas, ó, veja, a própria Google, ela descobriu que falha de dia zero no Safari foi usada em ataques ao LinkedIn. Lembra lá dos vazamentos massivos no LinkedIn? Pois é, acabou sendo descoberto que esta violação massiva de dados no LinkedIn, com 700 milhões, foram 500 milhões de vazamentos depois, dois meses depois, 700 milhões de vazamentos, enfim, ocorreram graças a essa falha de dia zero explorada no Safari. Outra aqui, ó, correção mal feita. Falha de dia zero é encontrada em patch do Windows que resolvia vulnerabilidade. Ou seja, a Microsoft enviou uma atualização que corrigiu uma falha e dentro desta correção tinha uma falha de vulnerabilidade desconhecida. Uma falha de dia zero. E quem descobriu isso foi um funcionário insatisfeito. Por quê? Por conta da má remuneração. Ué? Por conta da má remuneração? Mas a Microsoft não investe pesado na segurança? Ela não investe pesado para garantir a sua segurança no Windows? Mas como é que pode uma coisa dessa? Está pagando mal os funcionários? Bom, esse cara aqui parece que não gostou muito não e foi lá e expôs a falha de dia zero no patch de segurança do Windows. Era um patch que corrigiu uma falha e que continha falha. Outro aqui, ó. E, já que, para você não achar que a Google também não tem problema com produtos da Google, Google corrige falha de dia zero explorada ativamente, explorada ativamente no Chrome. Perceba, falhas de dia zero, uma vez que elas são conhecidas pelo criminoso e não são corrigidas pela empresa, elas podem ser exploradas ativamente. E, aí, vai saber quantas pessoas foram vítimas aqui, né? Só para você ter ideia de como os ataques funcionam, tanto ao sistema quanto às aplicações, entre elas, o seu navegador. Ataque Cross-Site Scripting. É um ataque onde o cybercriminoso insere scripts, comandos maliciosos em sites na web. Para quê? Para coletar informações confidenciais particulares sobre você. Suas credenciais, é óbvio. Ou, então, acessar ali esta conta e acessar dados que você armazena ali nesta plataforma associado a essa conta. Por exemplo, serviço em nuvem. O ataque acontece por meio do armazenamento das informações digitadas por você ali no navegador, né, enquanto você digita. Aquilo vai sendo armazenado nos cookies. Ele vai coletar aquilo, os dados, e acessa a sua conta. É isso que acontece. E, aí, o problema é que o seu navegador, ele não consegue diferenciar o código legítimo do site do código injetado por um cybercriminoso, ok? Isso acontece, geralmente, explorando falhas no navegador, plugins com implementação ruim, ou plugins maliciosos mesmo, que você baixou sem saber que era um. Ou, então, em sites com segurança mal implementada, ou sites mal implementados. Geralmente isso. E o objetivo é coletar dados pessoais e extrair credenciais ali dos cookies armazenados no navegador, ou seja, informações de login e senha associados a esta conta. E um exemplo real é o que aconteceu em 2021, falha de cross-site scripting, que também tem a sigla de XSS, no iCloud da Apple. Então, graças a esse caçador de bugs, deve ter ganhado uma grana aí da Apple, ele descobriu que era possível coletar credenciais para invadir contas no iCloud, ok?